Muito bom dia. Está oficialmente aberta a nossa segunda aula do Clube do Desenho. E eu gostaria de fazer ainda alguns combinados e talvez esclarecer algumas dúvidas para vocês. O Clube do Desenho é um evento aberto. Então vocês podem participar da maneira que vocês quiserem e as pessoas podem chegar a qualquer hora. Então a gente vai ter sempre esses encontros pelo Zoom, onde a gente pode estar conversando, trocando ideias. Gostaria de deixar uma parte do nosso encontro aqui para a gente tirar dúvidas, para eu olhar a produção de vocês, para a gente ter uma troca. Mas também vocês podem depois acompanhar essas aulas ou assistir de novo, ou assistir porque não deu para estar aqui presencialmente, lá no canal do YouTube da Sagres. Essas aulas vão estar sempre disponíveis por lá. Então não é que tem um limite de participantes e também um limite de tempo. dá para entrar a qualquer hora, dá para pegar o bold a qualquer hora. E o objetivo é a gente estar juntos, nos maravilhando com o nosso enredor. Então é uma troca. E, portanto, eu convido vocês a também entrarem na página do Facebook do Clube do Desenho. Eu também não gosto do Facebook, gente. Não gosto. Estou apanhando para poder lidar com aquele universo ali. Tem coisa que está, eu não sei como é que eu respondo, como é que eu vejo, como é que... Mas por que a gente optou por isso? É uma plataforma onde vocês têm a independência para postar e conversar entre vocês. No Instagram, eu teria que receber a imagem e postar. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Por que é que eu faço esse convite? Porque eu posso daí olhar a produção de vocês. Então isso é algo que me ajuda a planejar aulas futuras e, às vezes, planejar correções, ajudas. Então, independente se a gente gosta, se a gente não gosta, se couber na vida de vocês, eu faço esse convite. E faço o convite de vocês postarem as imagens da produção de vocês ou descobertas ou pensamentos. Por quê? A gente fecunda uns outros com a nossa caminhada, me ajuda e dá ânimo também. Porque se o outro fez, eu também posso fazer. E a gente vai ver. Isso talvez é a coisa mais linda desse nosso clube aqui. Não importa se eu sei muito, se eu sei pouco. Não importa se eu estou no começo, se eu estou no fim. Não importa se eu... Aqui nem existe isso, mas eu vou falar. Se vocês acham que eu tenho talento, eu não tenho talento. Porque isso não é verdade. O que importa é, estamos todos juntos, abrindo os olhos para esse mundo ao nosso redor. E aí, tanto faz minha experiência de jornada. Porque, às vezes, uma percepção pode mudar a percepção do outro. Uma linha pode mudar a linha do outro. Então, fica esse convite. Para quem não está conseguindo entrar na página do Facebook, que é um pouco complicadinho mesmo, qual que é o melhor caminho? Vocês me procuram no meu particular, que tem esse nome esquisito, porque é um personagem de um livro e assim é. Se eu mudar, eu perco tudo. Então, eu estou lá como Pena Leve. Então, vocês têm que me procurar como Pena Leve. Tem outras pessoas com esse nome, outras... Mas, assim, vocês vão ver um desenhinho lá do livrinho de Alenvel. É fácil de me achar. Se vocês pedem amizade, eu aceito. Aí, eu consigo convidar... Gente, eu preciso de uma aula de desenho para começar hoje. Eu consigo convidar vocês para o clube, se vocês são meus amigos no particular. Senão, eu não consigo fazer isso. Tá bom? Então, é um caminho um pouquinho tortinho, mas dá certo. Então, para quem quiser, fica esse convite. Tá bom? E o clube é livre, gente, para vocês fazerem o que vocês quiserem. Quer vir, vem. Não quer vir, não vem. Não quer olhar depois. Olha, não quer olhar. Quer pular aula. Quer participar do Face. Não quer. É livre e aberto. Totalmente aberto. Tá bom? Vocês fiquem à vontade para ficar com câmera aberta ou fechada, mas, pelo menos, uma meia dúzia para eu poder olhar vocês. É muito difícil dar aula para uma tela vazia. Então, às vezes, um olhinho, um pescocinho que faz assim, dá ânimo para quem está do lado de cá. Tá bom? Então, eu vou começar e, se tiver alguma coisa horrorosa, vocês avisam. A gente vai se ajudando aqui no processo. Tá bom? Então, lembrar. Primeira coisa, eu vou lembrar toda vez que a gente se encontrar. O que a gente vai produzir em termos de desenho é, assim, o lucro da nossa postura de observação para o mundo. Eu acho que a coisa mais importante é o quanto que a gente pode se apaixonar pelo mundo de novo. A gente, no meio dessa pandemia ainda, o quanto que a gente fica preso dentro de casa, ou mesmo, menos a Cláudia, que eu estou vendo que ela está aí num lugar bem bonito. Mas, assim, mesmo antes, a nossa ligação agora como humanidade com a natureza é sempre um pouco mais rarefeita. Então, é um jeito da gente voltar a se conectar. Então, o desenho é o lucro. Aquele desenho bonito que a gente vai guardar para nós é o lucro. O principal é a nossa postura diante do mundo, que eu espero que vá se abrindo. Então, eu vou aqui. Agora, eu tenho que achar a minha outra câmera para a gente começar a trabalhar, tá bom? E agora, é claro, se eu não ligar, ela não vai aparecer, né? Eu tinha fechado. Pronto. Agora, achei. Tá aqui. Então, eu vou fixar aqui. E nós vamos... Sempre faço uma pequena retrospectiva, um pequeno lembrete do que a gente trabalhou na aula passada. E aí, a gente vai para frente, né? Então, uma das coisas que a gente conversou no nosso primeiro encontro foi sobre a qualidade das linhas, né? Então, treinamos. E quem ainda não treinou, e assim, também se treinou, pode treinar sempre e sempre de novo. Como é que eu posso criar linhas bonitas, interessantes, grossas e finas, trêmulas e firmes, contínuas ou pontilhadas, interrompidas, diferentes materiais, canetas, lápis, tarvão. Então, porque isso tudo vai enriquecer a qualidade do nosso desenho. Hoje, nós vamos olhar um pouquinho para o que é, agora, uma superfície. Então, olhamos para a linha. E hoje, a gente vai olhar um pouquinho para o que é uma superfície com qualidades de luz e escuridão. Claro e escuro. Então, convido vocês a pegarem, lembra que a gente conversou sobre um lápis que a gente aponta ou com estilete. A gente cria uma ponta mais longa, não só aquela fininha que, às vezes, a gente está acostumado a trabalhar. Então, gostaria que vocês pegassem um lapinho e uma folha. Com o lápis deitado, que vocês criem uma superfície aonde vocês vão do forte para o leve. Então, aqui no caso, eu fui encolhendo ela um pouquinho, mas não precisa. Então, vamos lá. E eu vou dizer para vocês, esse é um dos barulhinhos que eu mais gosto. Esse barulhinho do lápis encontrando com o papel, que é muito diferente quando a gente mexe no computador e, às vezes, faz desenhos ou trabalha no Photoshop, é tudo muito escorregadio, a gente não sente pressão. Às vezes, quem trabalha também num tablet, sabe? É muito diferente. Olha que gostoso. Esse barulhinho e essa pressão, essa resistência que o lápis faz do papel. Isso já começa um processo de meditação. Então, pode até ser um aquecimento, antes da gente desenhar, tanto o trabalho com a líquia, forte, fraca, interrompida. Então, também a gente treinar esse degradê. Esse degradê, ele deveria ser feito de uma maneira em que eu não percebo nenhum soluço nesse meu degradê. Eu vejo uma transição constante daquilo que é bem forte para aquilo que é bem fraco. E aqui vale também uma pesquisa de diferentes marcas de lápis. Então, esse aqui é uma outra marca da Estabilo. Olha só como é mais escuro, tá vendo? Esses dois lápis são 6B. É muito mais macio esse do que esse aqui, que agora já sumiu a marca, não sei mais qual que é. Então, às vezes, vale fazer uma pesquisa na papelaria. Esse aqui é da Faber-Castell. Também é mais macio, tá vendo? Mas esse aqui ainda é mais escuro do que esse, mais macio. E aí vocês podem, então, ir criando uma coleçãozinha daquilo que vocês gostam mais ou diferentes qualidades para os diferentes desenhos. Então, a gente, às vezes, ter três marcas diferentes ou a mudança, né? Da dureza, um 6B, um 5B, um 4B, porque vai trazer para o sombreamento qualidades diferentes também. Então, isso aqui é mais um aspecto que a gente está trazendo aqui para a nossa sacolinha de habilidades, né? E eu gostaria de conversar com vocês. Isso agora foi algo que eu aprendi há pouco tempo. E eu fiquei super, assim, maravilhada com a simplicidade desse material aqui. A gente, além, assim, de poder trabalhar com lápis, a gente pode modificar a qualidade da nossa superfície quando a gente passa o dedo por cima, né? A gente consegue deixar, fazer um outro tipo de superfície. Mas, muitas vezes, o dedo tem gordura e acaba manchando o trabalho. Então, existe uma ferramenta que chama esfuminho. O esfuminho é uma coisa assim, olha, que a gente compra na papelaria, tá? E com o esfuminho, olha, vejam se conseguem perceber, aqui pela tela, a mudança da qualidade. Ele dá, ele faz aquilo que o nome dele diz, ele vai esfumaçando. Aquilo que estava um pouco separado, ele vai juntando. Então, cria esse outro tipo de superfície, que pode ser muito interessante para a hora que a gente vai fazer um sombreamento, tá? Então, olha só. A hora que a gente vai fazer esse tipo de trabalho, que é o que a gente vai fazer hoje, um esfuminho pode ajudar muito. Agora, como alternativa, da gente comprar isso aqui pronto, a gente pode criar o nosso próprio esfuminho. Como é que a gente faz isso? Olha só, que delícia. Então, quem trabalha com crianças pode também fazer na sua sala de aula. A gente pega um pedacinho assim. Aqui saiu muito gordo. Pode ser um pouquinho mais fino, ó. Já tem um cortadinho aqui assim. E a gente enrola, tá? Olha, a gente vai enrolando. E dependendo, claro, da largura, eu vou ficar com um esfuminho maior ou menor, tá? Então, aqui. Ficou grande demais e o jeito que eu tô enrolando ficou maior ainda. Eu posso até dobrar assim, se eu quiser ter uma coisinha menor, tá? Aí a gente prende com uma fita crepe aqui na bordinha. Um pedacinho de fita crepe e a gente, ó, só prende aqui assim. E a gente pode usar agora essa pontinha aqui pra servir de esfuminho. Claro que eu fiz isso aqui agora correndo. Não ficou muito bom. Bom mesmo são esses que eu fiz com calma antes, tá bom? Já vou usá-los aqui pra vocês verem. Então, eu fiz vários e até achar o tamanho certo que eu queria, o jeito de enrolar certinho, assim é a vida, né? Repetição é a nossa melhor amiga. Esse aqui eu fiz com um pedacinho de papel higiênico, que é mais macio. Então, é um outro tipo, é uma outra qualidade, ó. Desfumar. Espalha mais, parece. Esse aqui é o papel sulfite e ele é mais durinho. Então, depende... do que a gente quer, tá bom? Então, vale a pena, é bem gostoso, divertido, pegar diferentes gramaturas de papel. Pode ser sulfite, sim. O que eu fiz aqui é de sulfite, tá? E eu tenho aqui em casa sulfite 75, sulfite 90 gramas, sulfite 120 gramas. Então, vocês podem experimentar. Olha, papel de embrulho, papel, lencinho de papel, papel higiênico. É tudo assim, não custa nada. É aquele papel que já tá lá, que você vai jogar fora mesmo. Então, experimentem, criem o conjuntinho de esfuminos pra vocês. Já faz parte, olha, toda a preparação do material pro desenho já é uma... Então, é uma preparação interna também. Não é só agora eu tô arrumando o material, eu tô me arrumando por dentro também. Então, é muito gostoso. Apontar o lápis, limpar a borracha, né? A borracha, a gente vai usando, ela vai sujando. Então, eu tô sempre de avental, porque eu vou raspando a borracha no avental e vou limpando. Vou mostrar aqui um pouquinho nesse paninho. Então, a gente sempre pode limpar a borracha num paninho, tá? Então, limpar a borracha, apontar o lápis. Às vezes, a gente passa uma lixinha na ponta pra deixar ela fininha, se a gente quer fininho. Preparar o esfuminho, ver se ele tá funcionando. Às vezes, a gente vai pro parque, a gente prepara a malinha. Então, isso tudo já é um... Nossa, um jeito da gente deixando tudo que é desgraça pra trás, né? E a gente se colocar nesse estado de alegria, de atenção, de excitação, né? Então, fica aqui esse convite. E espero que vocês tenham conseguido um pouquinho brincar com essa transição do degradê com o lápis. E quem não tem o esfuminho, faz com o dedo. Só pra sentir o quanto que muda a qualidade da superfície. Tá bom? Então, é um pouco com essa técnica que a gente vai brincar hoje. Lembrando também que a linha é a rainha do desenho. Ela é a base. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com ela. E o quanto mais vocês puderem continuar sempre olhando pras qualidades da linha ao nosso redor, como a gente viu na primeira aula. Onde que elas se encontram? Nas linhas da nossa mão, nas linhas dos nossos cabelos, nas cascas das árvores, na nervura das folhas. Em todo lugar, existem linhas contando quanto elas podem ser diferentes e bonitas. ao contrário da nossa pobre caneta esferográfica, que nos dá só essa linha mais morta e que vai diminuindo o nosso olhar para esse elemento maravilhoso das artes que é a linha. Eu vou levar vocês agora um pouquinho lá para o nosso PowerPoint, para a gente, assim, olhar de novo qual é o caminho que a gente está fazendo, que outras coisas que eu posso perceber com relação às árvores, que as árvores por um tempo agora vão ser o nosso objeto de veneração. e na abertura da aula, vocês viram aquela árvore que eu coloquei? Vamos lá, vamos conversar juntos dela. Isso aqui, acho que está chegando para vocês, né? Está sim, Lu. Isso. Então, imagina, essa árvore tem cinco mil anos. Quando a gente está na época do Cristo, há dois mil anos atrás, ela já tinha três mil anos. Então, que ser extraordinário as árvores, né? E me ocorreu, agora, um pouquinho antes da aula, que a gente, na nossa pequena arrogância, a gente pega a malinha, vai para o parque, eu vou observar as árvores, né? E aí me ocorreu que, na verdade, são elas que estão nos observando, do alto, da antiguidade que elas têm. Esse ser incrível que é a árvore guardiã do nosso planeta. É por causa das árvores que a gente pode existir. Ela que transforma a luz em matéria, ela que alimenta, ela que guarda água, né? Sem ela, nós não somos nada. Então, lembrar que, na hora que a gente estiver lá observando uma árvore, ela também está nos observando. Então, lembrar um pouquinho o que foi que a gente fez no nosso encontro passado. Nós olhamos para a forma geral das árvores e para as suas proporções. Então, vimos que as árvores podem ter formas circulares, ovais, elípticas, triangulares. E a gente, no nosso exercício, observamos o quanto de tronco e o quanto de copa estava à mostra. Se a perna era longa, se a perna era comprida, se a cabeleira era vasta, se a cabeleira era mais contida, o quanto de tronco se revelava no meio da folhagem. Agora, nós vamos olhar como é que os troncos e os galhos se relacionam. Como é que os galhos saem do tronco? Então, nós temos quatro grandes subdivisões para poder perceber isso. A forma em Y, a forma em cruz, um ponto central ou do mesmo ponto e espiral ao redor do tronco. Isso eu não achei na internet, não achei em lugar nenhum. Isso eu montei a partir da minha observação. Então, se alguém descobriu um outro jeito, olha, tem ainda uma outra maneira do galho sair do tronco. Me manda. Vamos juntos ir ampliando essa lista aqui, tá bom? E uma coisa que é bem legal é que a gente tem um item, mas a gente pode ter uma combinação. Então, numa árvore, eu posso ter uma cruz, um lugar onde os galhos saem em forma de cruz, com relação ao tronco. E mais adiante, na movimentação da árvore, eu tenho uma bifurcação agora em forma de Y. Então, é bem legal a gente perceber também como o criador começa com certos impulsos muito simples e depois, na combinação desses impulsos, é que a gente chega na complexidade das coisas. Pensar que o nosso mundo plástico, que é o mundo que a gente vê e que a gente toca, é formado só por seis elementos. ponto, linha, superfície, luz, escuridão, cor e volume. São só esses seis elementos que criam todo esse universo que a gente vê e que a gente toca. Depois fica complexo porque é uma mistura, isso vai se misturando, 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 misturando. É assim que o criador funciona, é assim que o nosso planeta funciona. Quanto mais perto da essência eu estou, mais simples tudo é. Isso é uma coisa para a gente levar para a vida também. Se a nossa vida está muito complicada, provavelmente a gente está longe da nossa essência. Tá bom? Então, olha só. O gesto arquetípico do Y, e esse é o gesto arquetípico da árvore. A árvore arquetípica vai ter os seus galhos se dividindo em forma de Y. Então, a gente tem um Y aqui, e aí um lado continua e se divide de novo em forma de Y. Tá? Então, se eu quero criar uma árvore arquetípica na lousa, ou eu quero criar um desenho onde eu quero só mostrar uma árvore, é melhor a gente usar esse gesto aqui. Tá bom? Porque é esse gesto que o olho reconhece como o mais básico, aquele que a gente mais conhece. Muitas vezes eu vejo desenhos onde a gente tem o tronco principal aqui, todos os galhos saindo do mesmo ponto do tronco. Existe sim, nós vamos ver. Existem árvores que funcionam assim. Mas o primeiro olhar, quando a gente vê isso, a gente fala, hum, isso é uma exceção, isso não é a regra, é um pouco esquisito. Então, dependendo do caso, se vocês querem só fazer uma ilustração meio geral, usem esse gesto do Y. Tá bom? E a gente pode também sempre, é um pouco esquisito esse desenhinho assim, mas a árvore e o corpo humano tem uma relação muito, muito grande. E gestos de braços e movimentação, proporção de perna, é algo que a gente pode sempre estar se relacionando. Então, a forma do Y é uma forma do nosso corpo também. É uma maneira como a gente se expressa com veneração para o mundo, com um olhar, um abraçar um sol, cumprimentar o sol, né? Então, a gente vai olhar aqui uma árvore de perna bem curtinha que cumprimenta o sol com o gesto do Y. Percebe? Olha, começa e aí divide em dois. Aí aqui vai e divide em dois de novo. Aqui sobe e divide em dois. A divisão que ela está fazendo é sempre em dois e sempre com esse gesto do Y. Tá bom? Então, vocês podem depois reparar quando vocês vão caminhar como é que as árvores estão cumprimentando o sol. Como é que os braços delas estão se movimentando. Então, isso aqui é a forma do Y. Depois, a gente tem árvores que vão colocar os seus galhos em forma de cruz com relação ao tronco. É bem mais raro a gente encontrar árvores assim. Quando a gente encontra, é como se a gente tivesse achado uma pedrinha preciosa no meio dos pedregulhos. o chapéu de sol, essa árvore aqui, ela tem esse gesto bem, bem forte e marcante. Dá pra vocês perceberem? O tronco tá aqui e aí, de repente, sai um monte de galhinhos aqui desse ponto em forma de cruz. bem horizontal com relação ao tronco principal. Então, quando a gente acha uma criatura dessa no nosso passeio, a gente tira o chapéu e faz uma reverência, porque não é tão comum assim da gente encontrar. E vocês vão ver que existe, então, essa maneira dos galhos se relacionarem com o tronco principal. Aqui, olha, dá pra ver bem bonito. Às vezes, olha, nesse caso aqui, é bem, opa, aqui, olha, é bem horizontal mesmo. Bem lindo. Aqui é um pouquinho levantando os braços, mas é a forma de cruz que prevalece. Tá bom? Depois, a gente tem aquele caso que eu contei pra vocês, que são os galhos todos saindo, os galhos principais saindo de um ponto só. Depois, a gente pode ter essa mistura de o gesto do Y aparecer de novo. Mas vocês percebem? Quando a gente olha pra essa árvore, não sei, talvez seja um preconceito meu, mas eu me sinto mais, assim, percebendo uma árvore mais arquetípica quando eu vejo essa variação desses pontos de onde os galhos estão saindo do que quando eu tenho uma árvore assim. Como desenho, é mais exigente a gente fazer isso aqui funcionar bem. Mas existe, tá aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é um flamboyant. A flamboyant tem um pouco essa qualidade de fazer com que os seus galhos saiam de um ponto central. E muitas vezes os galhos secundários também fazem isso. Em vez de abrindo em forma de Y, tem de novo um ponto de onde saem vários impulsos. essas são árvores, assim, rainhas de um certo lugar, né? Elas ocupam... O flamboyant ainda se espalha e ele tem essas raízes também muito, às vezes, pra fora da Terra pra criar essa estabilidade muito grande pra poder sustentar essa copa que se abre, se abre, se abre, se abre. Então é outro ser que a gente... Nossa, esse aqui a gente ajoelha porque são seres, assim, imponentes. De novo aqui, olha. Esse não é um flamboyant. Eu não sei que árvore é essa. Mas olha só. De novo esse gesto da cruz. Olha que bonito. Aqui, depois sobe de novo e aqui abre novamente em forma de cruz. E aqui de novo. Dá pra ver a repetição desse ponto central que vai se organizando ao longo do tronco, mas nos galhos secundários ela optou por usar o Y. O gesto do Y. Aí nós temos galhos que saem de maneira espiral em volta do tronco. Normalmente os piqueiros fazem isso. Então é muito bonito quando a gente se coloca aqui do ladinho, bem grudadinho no tronco e olha pra cima aí a gente consegue ver bem direitinho a espiral que esses galhos estão fazendo conforme eles estão subindo se organizando de forma ascendente ao redor desse tronco. Eu não achei fotos muito, assim, boas pra mostrar isso, mas dá pra vocês terem uma ideia e saírem depois pesquisando pertinho de vocês se vocês encontram um bom representante pra enxergar essa maneira espiral dos galhos se organizarem. E junto com isso a gente vai perceber que existe também gestos cima, né? Meio, horizontal e pra baixo. Então percebem como vai ficando mais complexo? Porque eu tenho uma uma subdivisão de como é que esse galho se divide, né? Se é em Y se é em cruz se é em espiral como é que esses galhos vão se arrumando conforme a árvore vai crescendo mas por trás disso eu posso ter um gesto que vai pra baixo pro meio médio pra cima e bem pra cima. Então eu posso ter uma árvore como eu mostrei pra vocês que é em forma de cruz mas que tá na horizontal. Vamos olhar de novo pra ver se fica assim sem dúvida, né? Então eu posso ter aqui galhos que saem no gesto da cruz aqui nesse caso bem horizontal mas eu posso ter um gesto que é médio pra cima. Então de novo a gente pode olhar pra árvore a partir do nosso corpo e ver como é que aquelas variações formas do galho sair do tronco também vão ser afetadas se o gesto é pra cima médio pra cima cruz né? Horizontal ou pra baixo. Então vamos ver uns exemplos aqui. aqui a gente tem árvores que vão cumprimentar o sol com os braços bem esticados pra cima essa é uma árvore muito singular olha que coisa maluca como é que essas folhas saem como é que elas se organizam e até as folhinhas estão com os braços bem levantados pra cima não é incrível? Não é uma lindeza isso? então os galhos vão com força nesse gesto mais juntinho ali em cima e até as folhas repetem esse arquétipo aqui de novo olha uma outra árvore que tem os seus braços bem esticadinhos pra cima como se elas fossem mais assim entre aspas assim uma piadinha tensas num sentido assim não se espalha essa junção essa contração melhor do que tensão essa contração árvores que se se juntam pra poder subir bastante né? aqui de novo olha os galhos não fazem o gesto de abertura só aqui no finalzinho que começa mas todos os bracinhos se concentram pra ir pra cima de novo aqui árvores bem altas normalmente guardam né? a sua força pra se abrir só mais lá em cima os braços sobrem mais assim contraídos agora aqui a gente chega no que a gente conhece um pouco mais como gesto arquetípico de árvore isso aqui é um IP então o IP seria a gente poderia colocar aqui uma árvore bem 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 arquetípica no nosso imaginário de árvore né? ela se abre nesse meio pra cima intermediário pra cima e a forma é de Y tá bem? vai se abrindo sempre em Y sempre em Y então essa é a árvore que vive na nossa imaginação primeira aqui um outro exemplo também com Y é uma árvore de menor porte olha perninha curta é sempre legal a gente observar né? se a perna é comprida de novo tudo que a gente já viu nunca a gente vai abandonar então proporção de copa e tronco é algo que vai estar sempre por trás da nossa observação aqui olha só perninha curta copa proporcionalmente mais mais longa do que o tronco aqui em forma de cruz que a gente já viu bem horizontal e aqui a gente tem principalmente na família dos pinheiros árvores que tem esse gesto pra baixo o chorão é outro também né? que os galhos vão pra baixo aqui tem uma explicação né? a neve pra neve não se acumular e pesar demais com os braços pra baixo a neve pode escorregar então muitas vezes esses gestos muitas vezes não todas as vezes esses gestos tem funções também pra o bom assim a boa saúde da árvore e aqui é muito lindo a gente vê na família dos pinheiros como é que a gente tem conforme a gente vai indo das regiões mais frias pras regiões mais quentes como é que o pinheiro vai levantando os seus braços pro sol não é lindo isso da gente perceber então dá pra quando a gente tem os pinheiros que tem os braços bem pra baixo pode ter certeza que isso aqui tá nas regiões mais de tundra taiga regiões mais polares subpolares sabe? e aqui a nossa araucária brasileira que vive nessa nesse clima em comparação com as suas irmãs num clima mais quente e como que ela levanta o seu braço em direção ao sol muito bem não é lindo estudo espero que vocês não sei se sintam um pouco aquecidos por dentro porque toda vez que eu estudo isso eu sinto só assim ah sabe assim ah pro mundo espero que vocês também então é isso a Karen tá falando hoje todo mundo tem que dar uma voltinha nem que seja no quarteirão e ver quem são os vizinhos que vocês tem né se são vizinhos que levantam ou abaixam os braços ou que fazem gestos de Y ou de cruz né e a gente vai descobrindo que as árvores conversam com a gente a gente é que não sabe entender a linguagem delas então vamos pôr isso Ana Paula lembra o gesto de Euritimia isso mesmo isso mesmo vamos pôr a mão na massa vamos criar o nosso primeiro pequeno estudo do como é que a gente pode criar uma sensação de volume porque é isso que a gente vai precisar fazer nos nossos galhos depois tá bom então se vocês podem ter agora um papel um lápis quem precisar de uma borrachinha quem tiver o esfuminho aí que a gente criou muito que bem se não não precisa deixa eu deixo isso aqui um pouquinho aqui assim nessa primeira vez que eu conversei com vocês e a gente fez esse gesto aqui eu usei só essa maneira né de trabalhar com o lápis mas por favor treinem outros movimentos a gente pode trabalhar com o lápis um pouco assim no redondinho sabe a gente pode fazer um movimento que é só pra baixo a gente pode fazer um movimento que é o zigue-zague pra baixo e pra cima a gente pode cruzar depois essas imagens aqui eu vou postar lá no facebook então mais um motivo pra vocês é talvez né assim fazer uma forcinha pra participar porque aí vocês tem acesso a esse material todo aqui que eu vou organizando né eu vou preparando pras aulas e depois eu posso postar lá pra vocês então a gente pode ter um gesto circular ah esse lápis aqui do jeito que eu gosto tá muito leve pode ser circular pode ser só pra baixo pode ser pra baixo e pra cima e vocês ainda podem descobrir um outro jeito pode ser assim meio leminiscata ó pode ser assim cruzado também ó eu vou fazer pra um lado depois vou fazer pra um outro tá então tem uma certa maneira de criar essa superfície que pode ser mais ou menos adequada pra aquele ser que tá na minha frente no nosso próximo encontro em agosto nós vamos estudar texturas e aí essa maneira de movimentar o lápis vai ser um assunto bem bem importante pra nós tá bom mas já podem treinar na hora de criar essa transição esse degradê como é que vocês vão querer movimentar o lápis de vocês e isso é agora uma tarefa pra vida né não é agora nesses dois três minutos que a gente vai eu posso postar os slides também tá bom a Júlia perguntou posso postar com o maior prazer então olha só como é que a gente cria a sensação de que todo mundo pode fazer aí ó mais ou menos não precisa ser tão grande como eu fiz aqui pode ser menorzinho tá vai ser mais fácil eu fiz grande aqui só pra vocês enxergarem façam um circulinho e às vezes o melhor jeito de fazer um círculo não é com uma linha só né a gente tem que acertar na primeira a gente pode ir levinho buscando o esse gesto do círculo se a gente fez levinho a gente pode apagar aquilo que a gente acha que não nos ajuda e a gente vai fazer uma mágica aqui nós vamos transformar um círculo numa esfera não é mágico isso? aquilo que é bidimensional na ilusão de algo tridimensional como é que eu faço isso? eu tenho que criar um degradê isso que a gente treinou aqui assim ó eu vou agora aplicar a minha esfera quanto mais bonito o meu degradê melhor a sensação de volume eu vou ter então eu vou eu tive um professor que chamava Eric Bly talvez muitos de vocês conheçam ou conheceram né porque ele já faleceu mas foi um mestre e eu lembro dele falando essa frase a primeira decisão do artista é de onde vem a luz então no nosso desenho se eu tô criando um desenho eu tenho que decidir de onde que a luz vem se eu tô observando um objeto na natureza eu tenho que primeiro localizar de onde que essa luz tá vindo como é que a relação desse meu objeto com a luz agora então eu decidi que a luz tá vindo daqui quem quiser colocar do outro lado pode ser tanto faz mas se a luz tá vindo daqui significa que aqui tá claro e aqui tá escuro então eu vou deixa eu só empurrar um pouquinho a folha aqui pra cima com meu lápis deitado tá por isso que eu preciso dessa ponta longa com ele deitadinho olha como é que eu seguro aqui o lápis eu não seguro como eu escrevo quanto mais ampla a minha superfície mais né e o gesto da minha mão um pouco mais pra trás eu vou levando a maneira né como a minha mão encosta no lápis e aqui como eu tenho que tá com o lápis bem deitado pra fazer essa superfície eu nem seguro mais assim assim olha serve esse jeito aqui serve pra quando eu tô fazendo linhas muito soltas olha como meu como meu pulso se movimenta diferente de quando eu tô aqui aqui ó olha como o lápis tem menos possibilidade de movimentação quando eu jogo a minha mão mais pra trás olha como amplia o gesto do lápis percebe então no começo e nós vamos fazer isso já já quando eu tô fazendo só um esboço e o esboço é leve por isso que malha e malha vocês conseguem ver o que tá aqui a minha mão vai tá segurando o lápis assim agora eu não tô mais trabalhando com linha eu vou querer trabalhar com a superfície então eu vou mudar o jeito como eu vou segurar o lápis pra poder encostar o máximo possível dessa superfície do grafite no papel tá então olha só a gente vai vir fazendo e agora leve leve não faz forte desde o começo eu posso sempre ir e voltar no meu gesto de preenchimento da esfera eu vou e volto então não começa forte demais só toma posse toma posse desse pedacinho aqui da esfera ó e aqui eu já tenho que fazer tão levinho pra poder chegar no branco total então um pedacinho da nossa esfera esfera vai ser branco total e o difícil vocês vão ver é que a gente a hora que vai chegando no branco total às vezes a gente não consegue fazer o degradê e fica ainda uma linha marcando uma linha que não é uma linha assim mas é uma linha de contraste é uma linha ainda de uma certa tonalidade pro branco total e aí entra o nosso suor o nosso exercício de conseguir fazer esse desmaiar dessa tonalidade pra dentro do branco sem nenhum pulo eu não deveria ser capaz de pegar uma tesoura e cortar essa separação tá então esse é o treino pra vida olha conforme eu vou escurecendo percebe que vai aparecendo uma linha daqui pra cá essa linha ela não pode ficar se ela fica ela diz pro olho ah isso aqui é mentira isso aqui é mentira e o olho quer quer ver uma coisa aqui vai dizer pra ele ó isso aqui é uma esfera é de verdade e pra isso a gente consegue né criar essa sensação quando a gente trabalha o degradê o mais perfeito possível e como eu falei pra vocês eu posso ir e voltar quantas vezes for necessário não carca o lápis desde o começo não aperta demais desde o começo vão criando essa transição aos pouquinhos nenhuma superfície fica bonita quando eu faço assim de cara o que é bonito é eu conseguir chegar num escuro bem escuro porque eu tô insistindo com a mesma pressão durante um certo tempo aqui eu crio uma superfície amorosa uma superfície bonita que dá vontade de morder diferente dessa outra aqui que é uma superfície dura tá bom então vai e vem vai e vem se precisar pode usar o dedo e o esfuminho e a borracha o desafio conforme a gente vai ganhando mais habilidade é como é que eu faço isso sem usar borracha nenhuma sempre dissolvendo sempre dissolvendo e quando a gente chegou num ponto que a gente tá satisfeito a gente tem que cuidar um pouquinho do fundo aonde essa esfera se coloca porque aqui a gente ainda tem uma linha percebe uma linha de contorno que atrapalha a gente enxergar isso aqui como algo real então a gente pode trabalhar um leve sombreado no fundo e a gente vai apagar dissolver ou apagar se der pra dissolver só com o fundo melhor portanto quanto mais levinha essa linha tiver mais fácil eu simplesmente fazer uma superfície agora aqui atrás e dissolver essa linha se eu não consigo só com a superfície eu vou pegar minha borrachinha e vou dissolver essa linha tá e aí muitas vezes eu tenho que refazer com a superfície do fundo a forma bonitinha da esfera tá e aqui pra quem tem a esfera pequenininha claro que na hora que eu preciso a ferramenta não está aqui lembra aquela borrachinha de ponta de lapiseira minha lapiseira sumiu agora eu acho que tá na minha malinha de ir pro parque então quando a gente tem aquela borrachinha mais fininha da ponta de lapiseira é bem fácil da gente só fazer assim dar uma apagadinha e deixar bem bonitinho o encontro dessa superfície do fundo com a da esfera e é óbvio que essa superfície do fundo tem que ter uma qualidade um pouquinho diferente da superfície da esfera pra ela não não misturar tudo pra gente conseguir ainda enxergar o que que é esfera né o que que é objeto e o que que é fundo isso não da superfície não ser tão parecida em termos de qualidade de sombreamento que eu me perca no meu na minha percepção da esfera tá eu posso até usar depois um esfuminho aqui no fundo pra criar às vezes uma outra textura uma outra qualidade tá bom isso aqui é o que agora apareceu eu fico bem feliz que tenha aparecido pra mostrar pra vocês vocês estão vendo que ficou uma nesguinha branca que assim entre a esfera e o fundo não deixem isso tá a gente tem que ter coragem de trazer a superfície do fundo bem pertinho da esfera encostadinho mesmo e se por um acaso fica um pouco perto demais né a tonalidade eu retomo a minha esfera e vou agora escurecer um pouquinho mais então sempre passando e vendo se não deixei nenhuma linha aqui pelo meio do caminho tá escurecer o quanto for necessário e agora não sei se vocês repararam né eu tava segurando o lápis assim e chegou um limite do quanto que ele consegue escurecer com esse jeitinho então eu agora mudei pra cá pra poder fazer um pouquinho mais de força ó e soltar mais material no papel então vocês podem ir variando conforme a necessidade da mão pra quem dá aula pra crianças a gente faz esse trabalho da esfera no sexto ano mas não faz com grafite a gente faz com carvão muito mais amplo do que a gente tá fazendo aqui a gente usa uma folha A3 e faz uma esfera gigante com o lápis a gente tem tudo mais concentrado menorzinho um pouquinho mais mental então esse é um trabalho muito bom da gente fazer no nono ano eles estão entrando no terceiro CT onde a gente tá entrando com tudo que é mais pensamental né do julgamento tudo menorzinho tudo mais concentrado tudo mais fininho então é um lindo uma linda tarefa isso tudo que a gente fez nesse nosso encontro aqui pode ser uma abertura de trabalho de luz e escuridão no nono ano onde do carvão eles passam agora pra esse manejar do grafite tá bom então vocês vão contar pra mim pelo chat ou pelo chat acho que é melhor se deu certo isso daqui não precisa ter ficado uma maravilha mas se vocês entenderam se vocês conseguiram vislumbrar porque tudo precisa de prática né meus amores tudo precisa de prática é um desafio sim é um desafio já se deu certo isso então olha só eu li uma frase do Michelangelo depois me lembrem de postar também porque é maravilhoso ele fala assim se se as pessoas soubessem o quanto que eu treinei pra fazer isso né esses meus trabalhos elas não achariam isso tão maravilhoso tá não faz mal que não ficou redondo não faz mal que não ficou redondo isso é treino isso é prática nós vamos treinar como o Michelangelo Michelangelo treinou pra ficar maravilhoso tá e treinar gente não é fazer duas vezes nem três nem dez treinar é fazer cem de cem pra cima a gente pra falar agora treinei né aquele abdominal fez dois não fez nada né mesma coisa tá não precisa ficar olha não faz mal se não ficou redondo se a tonalidade não ficou tão assim o importante é se entendeu o mecanismo tá bom se entendeu o mecanismo já tá ótimo e lembrar que essa aula vai tá lá no youtube então se as vezes como é que é mesmo não lembro retoma lá rever esse pedacinho pra poder ganhar maestria tá bom eu tô lendo aqui no chat sim duzentas vezes é isso mesmo olha a palavra milagre tem um mil dentro né quer dizer que tem mil vezes pra o milagre acontecer tá então se treino treino mesmo mas olha só a gente pode treinar isso não só com a esferinha mas com as árvores ah e aí já dá mais vontade de treinar né porque olha só esse mesmo princípio tá aqui tá bem então quando eu tenho deixa eu deixar isso um pouquinho mais de ladinho aqui um ladinho que eu acho ainda depois olha só essa mesma comparação entre o que é só um círculo algo que é bidimensional com algo agora que ganhou um volume tá eu posso trazer isso pra minha observação das árvores então quando eu trabalho só com a linha eu consigo fazer já uma certa diferenciação se eu trabalho com linhas grossas e finas aqui dá pra ver muito bem esse pedacinho aqui ó aonde tá uma linha mais grossa eu consigo mostrar um leve sombreamento em relação a essa linha aqui mais fina e mais leve então esse é uma mistura oi então esse gesto aqui quando eu trabalho só com a linha eu já consigo transformar isso num belo desenho numa obra de arte já quando eu trabalho com o forte e o fraco tá agora quando eu trabalho com a modelagem de luz e escuridão eu realmente tenho a sensação que eu posso pegar esse galho então lindos trabalhos só com linha não pensem que isso aqui é feio isso é maravilhoso mas isso é uma qualidade isso é outra e uma não é melhor que a outra as duas são lindas e importantes tá bom então hoje a gente vai entrar um pouco nesse âmbito daqui como é que eu posso agora modelar a forma de galho que eu desenhei pra dar a sensação de que isso tem um volume tá bom então eu vou agora e agora nós vamos juntos na verdade ver como é que vai funcionar essa nossa experiência aqui pela tela porque agora eu não tenho uma foto eu tenho uma imagem lá no powerpoint que eu quero mostrar pra vocês nós vamos juntos ver como é que eu posso deixa eu pensar uma coisa aqui eu acho que eu vou mostrar uma coisa aqui ver se vai funcionar não era isso que eu queria mostrar ah já sei espera um pouquinho eu tenho aqui pra cacra cacra não foi olha só combinar de novo aqui com vocês eu vou lá compartilhar a tela da imagem que a gente vai trabalhar e eu quero ver se eu consigo junto com vocês deixar de uma maneira que vocês consigam enxergar tanto a imagem que a gente vai desenhar quanto essa minha mão aqui tá bom pra vocês veriam o que eu tô fazendo se não der certo eu mostro primeiro e depois projeto a imagem vamos ver o que que vai ser possível tá então aqui eu vou vir pra cá deve estar chegando pra vocês isso eu quero que vocês vejam essa imagem aqui peço desculpas por ela ter né essa escrita por cima peço licença pro dono da imagem pra poder usar aqui mas essa árvore né essa foto tem não só muito bem assim mostrado pra nós a forma dos galhos e também como é que a luz tá batendo aqui então é uma foto bem didática pra gente poder treinar juntos tá bom então eu não sei se agora vocês conseguem enxergar a minha mão se todo mundo fechar a câmera vamos ver o que que acontece eu vou inclusive parar a minha deveria estar aqui do ladinho só a minha o quadrinho da minha mão com a a câmera ligada tem o quadrinho só não aparece tem um lápis com papel isso vocês conseguem enxergar tá um pouco pequeno aqui pra mim a gente enxerga pequeno mas a gente enxerga ele tá em spotlight tá bom e as pessoas podem colocar o cursor na linha que divide a fotografia grande da pequena e movimentar pra esquerda a da esquerda vai diminuir e a da direita vai aumentar é isso que eu queria ter mostrado Carla e não apareceu aqui pra mim talvez vocês consigam fazer isso que a Carla falou quando vocês passam o cursor entre a tela onde a imagem tá sendo projetada e os quadrinhos do lado aparece né uma linhazinha que vocês podem mexer pra esquerda ou pra direita e aumentar um pouquinho o tamanho da tela em que eu tô desenhando eu vou começar mostrar como é que é se vocês não conseguirem enxergar me avisem e aí eu oi eu consegui a sua folha tá na imagem maior e a figura da árvore tá menor isso esse é o ideal tá bom então eu vou mostrar aqui depois se alguém falar olha não consigo ver me avisa e eu faço de um outro jeito tá bom e às vezes não precisa enxergar demais o que eu tô fazendo mas enxergar o gesto da minha mão isso é o mais importante às vezes do que ver exatamente o que tá saindo eu vou fazer um pouco mais forte do que eu gostaria que vocês fizessem pra vocês poderem enxergar tá bom mas vocês façam mais levinho a gente sempre pode fortalecer depois mas uma linha que a gente fez muito forte mesmo quando a gente apaga com a borracha não dá muito certo então a gente vai segurar o lápis um pouquinho aqui mais pra trás só tomando um golinho de água aqui e nós vamos pegar olha só eu vou fazer uma linha como a gente fez da outra vez vocês vocês façam bem levinho onde eu vou mostrar aqui tem o galho que tá bem à direita e aqui ele fez assim e mais ou menos aqui ele se subdividiu tá vendo isso tudo eu tô carcando meu lápis vocês vão fazer bem 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 levinho eu vou repetir leve depois ó eu só tô mostrando a ocupação espacial dessa imagem aqui no meu papel depois tem um outro galho grande que tá saindo aqui assim ó depois eu vou dar conta dos galhos pequenos tá então eu tô em dúvida se vocês estão vendo o que eu queria que vocês vissem eu vou voltar pra cá eu vou repetir isso eu sei que vocês não tão vendo a imagem da árvore mas eu vou repetir isso aqui do jeito que eu quero que vocês façam tá bom pode ser assim eu vou pôr aqui a árvore pra mim vocês não vão tá vendo mas vocês tem vocês estão lembrando de como é que ela era mais ou menos tá e assim que a gente vai trabalhar ó provavelmente vocês não vão enxergar também porque eu vou fazer bem leve olha olha como eu seguro o lápis ó bem solto e pode ser linhas não precisa ser uma linha contínua eu tô experimentando acho que esse tronco tá separando aqui assim e agora mais ou menos aqui tem olha a diferença isso aqui é muito duro né olha a diferença disso agora essa linha aqui tá viva essa linha tá morta então aqui tem o forte e o fraco tem o interrompido tem uma certa repetição em cima aqui tem uma curvinha que depois eu vou checar hum será que ela tá aqui mesmo essa curvinha mas eu acho que tá tô falando acho que tá aqui né aqui tem esse galho maior e aqui tem eu enxergo uma outra separaçãozinha aqui agora tem o Y grande dessa foto e aqui tem algo que tá fazendo um pouco assim tá quando eu lancei isso aqui na folha eu vou checar nos espaços negativos se isso aqui tá grande demais aqui quando eu tô vendo tá muito largo em relação ao que tava lá eu sei que eu vou precisar abaixar um pouquinho eu posso dar uma abaixadinha posso até dar uma apagadinha aqui assim ah isso aqui tá um pouquinho mais pra cá então eu lanço primeiro um primeiro gesto e vou checando se os espaços negativos estão mais ou menos adequados e aí eu vou preencher essa linha quase que a linha central do tronco eu vou preencher depois pra lá e pra cá posso ir deixando ela mais levinha eu vou dizer ah tá o tronco tá aqui ó e agora ele tá separando de um jeito em que tem algo que vem pra frente aqui e ela vai agora aqui sair desse jeito aqui eu vou agora daquela linha de estrutura central eu vou trazendo a espessura do meu galho tá bom eu vou voltar pra lá pra vocês poderem trabalhar um pouquinho nesse sentido e podem trabalhar assim criar só um pedacinho não precisa fazer a árvore toda façam um pequeno galho pra esse pequeno galho a gente poder trabalhar luz e escuridão juntos e depois eu deixo vocês livres pra trabalhar sozinhos tá bom então vamos lá vamos voltar pra imagem isso então vocês podem se preocupar olha façam as linhas básicas e depois vocês podem trabalhar nesse pedaço aqui da árvore trazendo a espessura dos troncos primeiro é uma uma localização linear e depois a gente traz a espessura quem trabalha com a linha bem levinha nem precisa apagar como eu fiz tá eu não gosto muito de ficar apagando o desenho mas se tá muito forte atrapalhando a gente apaga o ideal é trabalhar tão levinho que tudo aquilo que a gente faz é incorporado depois tá então eu vou tá trabalhando aqui um pouquinho do lado junto com vocês eu vou marcar olha são 10 e 11 vou marcar um pouquinho menos de 10 minutos pra gente elaborar essa essa forma aqui se alguém ficar desesperado me avisa eu atendo e depois nos minutos finais a gente vai fazer essa modelagem tá bom não se preocupem se tá parecido se não tá parecido se parece uma foto se né a gente tá agora num momento querendo só entender o mecanismo depois a perfeição e a parecência né a semelhança a gente vai conquistar com a repetição e de novo eu vou ficar muito muito feliz se vocês postarem os vossos trabalhos lá no no facebook do clube do desenho pra eu poder ter uma noção de como é que isso aqui ressoou funcionou não funcionou se eu tenho que repetir coisas alguém tá falando comigo mas tá muito baixinho fale de novo Oi Luciana dá pra escutar agora? Agora deu querida agora tá bem nítido pode falar então eu tô vendo não sei se tem mais alguém com essa situação porque eu sou canhota aham então às vezes eu tenho que não é sempre que eu consigo fazer o mesmo gesto por exemplo a árvore eu tô tentando fazer de baixo pra cima mas às vezes eu vou conseguir mais é de cima pra baixo ou a minha luz às vezes tem que tá pelo outro lado sim eu até tô me botando o desafio de aprender a desenhar com a mão direita sabe sim mas quem é canhoto e não é professor pode fazer o que quiser pode começar de cima pode começar de baixo da esquerda pra direita da direita pra esquerda tanto faz tá se você é professora se você é professora de crianças pequenas aí quando você vai fazer é claro que você não vai estar fazendo isso com criança pequena né mas se você tá fazendo um desenho de formas e tudo você precisa ver talvez treinar fazer com a outra mão agora eu vou te dizer muitas vezes eu me dou esse desafio de trabalhar com a minha mão não dominante porque a linha é tão mais bonita ela sai tão mais expressiva sabe então é bem legal a gente treinar com uma mão e com a outra agora meu amor da minha vida a hora que você vai no parque ser feliz você vai trabalhar do jeito que a sua mão funcionar melhor tá bom tanto faz é isso que eu tô vendo porque senão fica uma exigência tão grande chega a dar até uma dor na barriga não meu amor você vai usar você vai fazer do jeito que a sua mão funciona você vai obrigada nada e olha só o que eu faço e eu não sou professora então posso ficar mais não de criança sim você pode ser feliz em paz tá bom você pode ser feliz em paz querida muita gratidão nada olha só isso que eu coloco aqui pra vocês são certas técnicas que às vezes são assim de uso comum às vezes são coisas que eu fui descobrindo ao longo da vida e que às vezes pode funcionar pra mim e não funcionar pra vocês então o interessante é depois vocês descobrirem como é que a mão de vocês quer funcionar tá bom e isso significa experimentar então olha só que legal além de treinar tem que experimentar experimentar significa variar lápis diferente papel diferente jeito de segurar o lápis diferente pressão diferente e aí que começa uma viagem maravilhosa de muita vida tá bom não 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 então vocês percebem aqui o meu tronco ele saiu um pouco mais acho que pra vertical esse tronco aqui é bem assim um pouquinho mais inclinadinho e esse galhinho aqui ele tem uma forma muito mais bonita na foto do que eu fiz aqui mas foi o que saiu agora aqui nessa falação e tá ótimo tá as árvores além de tudo elas tem essa generosidade se a gente erra um pouquinho pra lá e pra cá elas continuam sendo árvores os animais são um pouquinho mais cruéis com a gente né a Terezinha tá de alguma forma escrevendo aqui em cima da foto é às vezes a gente passa o cursor de algum jeitinho que faz isso tá então só tomar cuidado um pouquinho deixa eu ver se eu consigo aqui pronto já foi Lu Oi é Ju Oi Lu eu reconheci a sua voz fale deixa eu perguntar um negócio na hora de fazer esses galhos tudo bem se fizer como se fosse quando a gente faz com giz pra fazer aquele ambiente assim né não sei se eu consigo me explicar direito não sei se você consegue ver o que eu tô querendo mostrar eu não te achei aqui Ju peraí vou continuar falando pra ver se eu pareço é ah te achei te achei sabe então você já eu entendi sim Ju você já trabalhou com a superfície né você foi criando a forma do galho já isso na superfície e não com o contorno certo isso tá esse é um outro jeito de trabalhar pode meu amor porque tudo pode agora seria interessante também Ju trabalhar desse outro jeito que eu venho do contorno pra superfície que é o que que foi meu aluno de giz de cera de cor o tempo todo eu falei pra não fazer certo e agora exatamente a aluna boa obedi certo agora a gente tá no modo operantes aqui que é já de aluno de terceiro setembro onde a gente vem do que é conceito do que é julgamento linha é julgamento certo quando eu faço uma linha eu julguei que é aqui quando eu faço uma superfície eu tô experimentando acho que é aqui né então a superfície tem mais a ver com o sentir eu experimento e vou tentando descobrir o caminho a linha de contorno tem a ver com julgamento então vale tudo pode começar como você fez Juliana e pode começar com a linha de contorno tá aqui no clube eu tô dando preferência pra linha de contorno porque eu tô assim olhando pra esse nosso trabalho a partir do desenho linear tá bom então é tudo diferente do que quem já foi meu aluno escutou e é ótimo porque isso faz a gente ficar sempre jovem quando a gente tem que mudar o botãozinho e agora pensar de um jeito diferente tá bom mas vocês podem começar da maneira que vocês quiserem então eu vou eu sei que vocês estão trabalhando mas eu vou interromper só um pouquinho pra mostrar como é que a gente vai trabalhar e aqui meu Deus como eu me senti poderosa agora porque eu consigo controlar vocês né na classe a gente fala olha pra mim o aluno não olha aqui vocês são obrigados me senti super poderosa mas só pra ver olha eu vou só mostrar eu tô olhando pra foto sei que vocês não tão olhando mas eu vou mostrar o que é que vocês vão fazer e eu já volto pra foto tá bom quando a gente olha pra esse galho aqui ele tem uma sombra bem forte aqui embaixo então nós vamos trabalhar da mesma maneira com que a gente trabalhou a esfera tá vendo lápis deitado eu tô segurando desta maneira aqui e eu vou agora a gente chama isso de modelagem olha que bonito a gente vai modelar essa árvore então aonde eu tô enxergando mais escuro eu começo a colocar matéria e eu não preciso ficar num lugarzinho só fazendo super escuro é a mesma postura tá eu vou um pouco contando pra mim mesma olha tudo isso daqui depois eu vou escurecer mais mas eu já tô contando pra mim que aqui tá mais escuro tá vendo aquelas linhas de primeiro né busca da forma elas somem a hora que eu vou trabalhando a minha e às vezes se sobra é até bonito já começa a funcionar como textura eu tenho que perceber agora vocês vão ver que vocês tem sombras que tem uma tendência pro degradê e sombras que vão querer aparecer bem marcadas aqui assim vocês vão ver depois tem uma uma marcação bem forte a única coisa que vocês tem que cuidar é que essa marcação agora esse contraste vai acontecer porque tem uma superfície encontrando com outra é muito feio quando fica assim ó agora aquilo que eu falei pra Ju que podia fazer não pode que a gente ter uma linha tentando mostrar uma separação de qualidades tonais essa linha ela vai aparecer porque um tom encontrou com outro percebe a diferença daqui pra cá daqui pra cá isso aqui não funciona tá então vocês vão reparar que tem lugares onde vocês podem ter um contraste e lugares onde vocês vão ter degradê muitas muitas vezes a gente tem focos de luz que ficam mais bonitos quando a gente usa a borracha como um lápis branco então aqui vocês vão ver depois tem um foco de luz aqui assim ó que eu posso fazer tirando eu posso fazer trabalhando como se fosse um espaço negativo negativo ó eu trabalhei em volta e deixei a luz mas eu também posso tirar lembrando que eu sempre que uso e sujei a minha borracha eu tô passando agora aqui no meu avental eu limpo ó pra gente ter a borracha sempre limpinha tá então eu posso trabalhar no espaço negativo ou eu posso limpar com a borracha e eu tô sempre checando se agora as bordas tanto dos meus espaços escuros ou claros precisam ganhar um degradê ou se precisam ter aqui embaixo dessa mancha vocês vão ver tem um contraste maior e aqui em cima é um degradê assim esse trabalho demora mais do que só a linha então muitas vezes quando a gente tá no parque a gente não consegue terminar um desenho de uma sentada só e a gente pode deixar assim é bem bonito tá uma parte feita uma parte indicada e eu posso voltar num outro dia pra continuar então eu quero saber se deu pra entender o que tem que fazer e eu vou de novo projetar então a imagem e se alguém tiver alguma questão me avisa tá bom então chegou a imagem pra vocês eu vou tá trabalhando aqui no meu quadradinho pequenininho pra quem conseguir enxergar pra quem tiver dúvida pode pode me interromper me chamar tá bom e aqui olha que bonito essa sombra projetada de um galho que tá mais lá em cima tá vendo aqui a gente tem uma forma bem definida não sei se vocês conseguem enxergar aqui no quadradinho como fica bonito quando a gente consegue fazer o desenho mostrar não só a sombra que tá olha tem a sombra que é a modelagem vocês conseguem ver meu cursor aqui na tela né tem uma sombra e luz que é modelagem no próprio galho então a luz tá vindo de cá olha então ela iluminou aqui e escureceu aqui mas essa sombra aqui é a projeção de um outro galho que foi jogado aqui pra cima a modelagem desse tronquinho aqui é daqui ó claro pro escuro então reparem quando que é uma sombra projetada ou uma sombra de modelagem porque isso é uma alegria pro olho o quanto que a gente fica feliz de perceber e conseguir reproduzir isso porque isso dá efeitos muito bonitos sabe a sombra projetada normalmente ela tem contraste dos dois lados e a sombra de modelagem olha que bonito aqui assim é uma sombra que trabalha mais com degradê e depois vocês podem usar o esfuminho esqueci de mostrar isso pra vocês vocês podem usar o esfuminho e depois voltar a passar lápis em cima se precisar por favor não é porque eu passei o esfuminho que eu não posso mais voltar a trabalhar com lápis em cima é muito bonita essa conversa entre lápis e esfuminho então quando a gente trabalha modelando a nossa árvore com luz e escuridão a gente começa a perceber qual que é a relação dela com o sol onde que ela tá como é que esse sol tá batendo como é que essa luz tá atuando em cima dela e a gente vê que tem uma conversa linda linda entre o local da árvore o gesto da árvore e a luz do sol então a gente sai a gente amplia um pouco mais esse nosso olhar pra forma em si da árvore pra o lugar o ambiente aonde ela se coloca então vocês têm além né dessa observação da luz e sombra também a observação que já essa árvore tem é Y é cruz o braço tá pra cima o braço tá pra baixo quem é você árvore o que você tá querendo me contar e às vezes a gente tem árvores da mesma espécie isso é que é legal acho que eu não falei pra vocês árvores da mesma espécie fazendo gestos diferentes porque tem a ver com o local onde ela tá a maneira como ela cresceu se ela tinha vizinho se ela não tinha vizinho se ela tinha espaço pra se esparramar ou não então tem algo que começa a se tornar particular daquele único ser naquele espaço em que ele se encontra esse nosso encontro tá começando a chegar no finzinho dele então quem conseguir tirar um print da tela ajuda quem não conseguir me manda um e-mail todos vocês tem meu e-mail não tem? aliás vou deixar falar de novo aqui luciana arroba alémvel tudo junto pequenininho sem acento luciana arroba alémvel ponto com ponto br vocês 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 podem me mandar um e-mail falando por favor me manda foto da árvore eu mando rapidinho pra vocês tá? também quem teve algum problema de comunicação por favor manda um e-mail avisando pra gente poder ficar cada vez mais esperto aqui nesse nosso funcionamento agora você tá fazendo só com esfuminho embaixo isso olha tá? então eu passei esse aqui o meu esfuminho tô passando aqui pra diluir um pouquinho fazer essa esse degradê mas também é bonito porque são texturas diferentes olha só o lápis tem uma textura mais aberta o esfuminho é uma superfície mais fechada então quando eu volto a passar o lápis eu crio de novo uma textura mais aberta percebe? ela tem um outro tipo de textura vale a pena também vocês pesquisarem lápis diferentes de acordo com se a textura que cria é mais porosa mais aberta mais fechada tá? então eu posso ir e vir ir e vir usar borracha pensa na borracha quando a gente tá trabalhando com luz e escuridão não só como algo que eu tô tirando mas como algo que eu tô pondo eu tô pondo branco a borracha é um lápis branco tá bom? então olha só eu vou voltar lá pra a tela da foto mas eu queria formalmente finalizar esse nosso encontro primeiro lugar agradecendo a Associação Sagres por esta parceria que me dá muito apoio muita segurança quero agradecer a Rosária que se dispôs a estar com a gente aqui no domingo nos ajudando a fazer essa transmissão pro YouTube em tempo real então muito muito obrigado por essa parceria então vocês podem me procurar no meu e-mail ou procurar a Associação Sagres pra tirar dúvidas dar sugestões tá bom? então Rosária querida eu sei que você tá me ouvindo muito obrigada eu vou interromper a gravação e aí quem quiser ficar mais um pouquinho fica comigo e vou tirando dúvidas e a gente vai resolvendo qualquer coisa que tenha ficado pelo caminho tá bom? agradecida Luciana